Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores aqui presentes, comunidade que está aqui na galeria, internautas e telespectadores, bom dia a todos. Gostaria de começar aqui a minha fala, gostaria que fosse colocado o primeiro slide. Esse slide aí é ali no Jardim Paraíba, na Rua Madeira, final da rua. Os moradores estão reclamando e a gente fez uma solicitação à Secretaria de Fiscalização para que tomem devidas providências, porque ali está havendo muito aparecimento de cobras, ratos, baratas e os moradores não aguentam mais. Então, este terreno é um terreno particular e eu quero dizer que já foi enviado aí documentação necessária para devidas providências. Próximo slide. Esse slide aí, falando bem rapidamente, é lá na Rua Dom Ander Vale, no Parque Meia Lua. Eu fiz uma solicitação, uma indicação em ofício à Prefeitura para que coloque na programação da Patrulha do Asfalto para fazer pavimentação ali na entrada ali da região do Mader Vale, no Parque Meia Lua. Próximo slide. Esse slide aí também fiz um documento. A Secretaria de Meio Ambiente, para que tomem providências, é lá no Lagoa Azul. Vêm pessoas de fora, caminhões de empresas particulares e faz o descarregamento de vários materiais ali que está sendo prejudicial àquela região e, principalmente, ali, aquela lagoa. É uma lagoa, uma vala, devido à cava de areias. Então, a gente fez essa solicitação aí para que nós possamos aí estar fiscalizando e averiguando aí a possibilidade de estar inibindo as pessoas, de estar jogando aí materiais que sejam prejudiciais à água ali da região do Lagoa Azul. Próximo slide. Esse slide eu gostaria de explicar um pouquinho. O ano passado, esses são os horários anteriores. Nós tínhamos um ônibus que faz Parque Meia Lua e São José dos Campos. Nós teríamos aí esses horários no final de semana, seis, oito, dez e quatorze horas. E para retornar, sete, nove, dez e dezenove horas. Nós fizemos uma solicitação, um requerimento aviação Jacareí e foi mudado esse horário. Eu queria que colocasse o próximo slide. Então, nós conseguimos aí um avanço de mais um horário para a ida e mais dois horários para a vinda, beneficiando os trabalhadores nos finais de semana que utilizam a aviação Jacareí, que faz aí a linha São José dos Campos e Parque Meia Lua. Então, quero desejar agradecer a atenção pela aviação e de estar aí nos ajudando e beneficiando as pessoas que utilizam esse ônibus para trabalhar. Essa foto aí é uma foto lá no Bandeira Branca 1, quando nós estivemos no início do mês de fevereiro. Dia oito de fevereiro, nós estivemos lá com os moradores, reclamando e solicitando melhorias ali na rua. Rafael José Ribeiro, como vocês estão vendo aí na foto, estava muito precário ali naquela região. Então, semana passada, no dia 8 de fevereiro, aliás, dia 10 de fevereiro, as máquinas entraram lá e fizeram a manutenção devido ao nosso pedido para que fosse feita a manutenção ali nas ruas do Bandeira Branca. Eu gostaria que colocasse o slide agora. Antes dessa foto, eu gostaria que colocasse o slide. O slide não, o vídeo. Gostaria que colocasse o vídeo, por favor. Bom, meu nome é Ana, eu sou proprietária da Havan, moradora da rua Rafael de Ferreiro. E eu agradeço muito o senhor José Francisco por ter recebido a gente, escutado o pessoal da rua e ter arrumado a rua para nós. E quero, primeiramente, também agradecer o prefeito por ter ouvido o senhor José Francisco, porque a gente não pode entrar em contato com ele, mas em meio dele a gente entra em contato com o prefeito e tem a resposta. Como a gente teve a resposta, hoje eu subo e desço na rua, posso pôr o carro na minha garagem tranquila, só que agora a gente espera dele um asfalto, que ele não esqueça de nós, que ele escuta o José Francisco, que a gente não está brincando, a gente apela para ele, de coração que ele escuta a nós, o nosso apelo. Então eu agradeço ao prefeito e ao José Francisco por ter ouvido a gente. Muito obrigada. Bom, a gente está aqui hoje agradecendo a presença do nobre vereador José Francisco, que pelo qual, após a sua primeira reunião com nós, os moradores da rua Luiz Gonzaga Rosa da Silva e da Rafael José Ribeiro, com pronto atendimento, porque sabemos que o nobre vereador José Francisco enviou ofício ao Poder Executivo Municipal e que de pronto nós fomos atendidos. Há muito tempo os moradores dessa rua sofrem com a falta de atenção, mas agora estamos comunicando e bendito seja que temos aqui um vereador que irá representar os moradores dessa rua. Quero aproveitar o em sejo e agradecer a atenção do Poder Executivo através do ofício, após a primeira reunião do dia 8 de fevereiro, e que segundo sabemos, o vereador José Francisco enviou ofício ao Poder Executivo ao prefeito Municipal Hamilton, que de imediato atendeu, enviando as máquinas, arrumando as ruas, colocando cascade, e nos dando a certeza de que através do vereador José Francisco, ele virá calçar essas duas ruas para nós em breve. Eu agradeço, em nome de todos os moradores aqui da rua, pela atenção a nós dispensada, vereador José Francisco, e também ao Poder Executivo Municipal, o senhor Hamilton. E aguardamos que em breve essas obras possam iniciar definitivamente e resolver os nossos problemas, que é a falta de caçamento. Enfim, é o que nós mais queremos aqui a partir de agora. O asfalto, a atenção do Poder Executivo Municipal, junto com o nosso vereador aqui, que assumiu conosco todos os trabalhos junto ao prefeito. Muito obrigado ao prefeito Hamilton, e que o senhor continue dando essa atenção especial para nós através do vereador José Francisco. O meu muito obrigado a todos. só concluindo aqui para vocês entenderem, na última terça-feira, dia 8, estivemos na reunião de bancada com o prefeito, a gente fez a solicitação para ele, e nós fomos atendidos, começando a melhorias naquelas ruas ali, e que logo, em breve, será pavimentada. A nova vereadora, quer uma parte? Queria parabenizar o senhor pelo trabalho de acompanhamento lá, mas só queria ressaltar isso, mas vossa senhoria já falou. A bancada de sustentação, os oito vereadores fizeram um requerimento na semana passada para o prefeito, requeremos, através de um ofício, e o prefeito disse que já está estudando, então, a possibilidade de entrar com a patrulha de asfalto naquelas duas ruas, a nosso pedido. Então, parabéns pela iniciativa de estar indo lá, para mais, foi um pedido nosso. Obrigada. Viu, vereador? De nada, vereadora. Continuando aqui, eu gostaria que eu colocasse o próximo slide. Esse slide aí, então, nós estivemos lá, domingo de manhã, tivemos uma reunião lá, a qual compareceram daquelas ruas ali, 35 pessoas, conversamos e esclarecemos. Então, essa bancada, é uma bancada que está unida para trazer melhorias na cidade. Quando nós tivermos de criticar, vamos criticar com certeza, vamos reivindicar, mas nós também temos que mostrar que a gente está aí, pela cidade, fazendo as coisas acontecerem, tentando ajudar da melhor maneira possível, da melhor maneira possível, as pessoas da nossa cidade. Então, domingo, às 10 horas da manhã, estive lá com os moradores, eles agradeceram. E, mais uma vez, eu quero agradecer ao prefeito Hamilton por ter nos atendido e espero que, em breve, até ali para o meio de junho, comece ali, a entrar com a patrulha do asfalto para beneficiar os moradores daquelas duas ruas e já melhorou bastante porque foi passada a máquina, foi passada a patrol e já melhorou ali bastante a entrada e saída dos moradores ali do Bandeira Branca, a qual eu quero mandar um abraço a todos lá por ter nos recebido e foi uma bela, uma ótima reunião naquela manhã de domingo ao qual nós estivemos lá juntamente com a minha assessoria participando ali e conversando com eles, levando o esclarecimento. Eu gostaria de colocar aqui o nobre vereador Valmir que colocou sobre a questão das ruas lá do Parque Melua, ele tem razão, várias ruas estão cheias de buraco, então, só para esclarecer, nós entramos em contato com a sua prefeitura, também entrei em contato com o pessoal do Infraestrutura e já está na programação para fazer a manutenção das ruas ali Valmir do Parque Melua no início do meio de maio, isso se não chover, porque se chover atrapalha porque o asfalto é quente, mas já está programado ali pelo Infra para fazer manutenção lá dos buracos do Parque Melua, então, é só isso um esclarecimento que eu gostaria de colocar aí. Gostaria de colocar a minha, a minha, meu e-mail, meu telefone, 3955-2213, 9750-0399, também tem minha fanpage, meu e-mail, e o meu gabinete é 8, eu estou à disposição para estar atendendo você a qualquer momento ou qualquer horário que você necessite, com certeza nós estaremos aí com a minha equipe fazendo reuniões e tentando ajudar da melhor maneira possível os moradores aí da nossa cidade e do nosso bairro. Um bom dia a todos.